Como é que pode ter tanta certeza disso? Porque eu sou a mulher dele e uma pessoa quando está pronto... Então, eu também sou e a minha mulher não sabe. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Já fizeram os testes na EDP e não resultou. Mas senhores, sabem o que vos digo? O local deve estar ligado a um gerador próprio. Voltamos à estaca zero. Pois, foi o que eu pensei. Não podia ser assim tão simples. Eles pensaram em tudo. Pensaram em tudo? Mas pensaram em tudo como? Esses terroristas eram os Palermas, uma camada de idiotas. Sim, sim. A mim parece-me é que eles são muito inteligentes. Isso foi o que eu acho. Não pode ser, mas pensaram em tudo. Mas a gente tem que quitting embora.